No livro de 2 Samuel, capítulo 15, capítulo 16, vai relatar a história onde Abissalão tomou o trono de seu pai Davi. Davi, naquela circunstância, naquele momento, observou, encarou aquelas dificuldades que estava passando e atravessando com seu filho como um aprendizado. Ele não trouxe para si como um fardo pesado, carregando aquela angústia e se tornando uma pessoa frustrada, angustiada, decepcionada com a vida. Não, ele encarou como um aprendizado, acreditando que o senhor reverteria aquela situação da forma mais pacífica e agradável possível. Então, encara as dificuldades como um aprendizado e deixe de carregar esse fardo pesado.